Se você pensar bem, a vida é incrivelmente compassiva e benevolente para conosco. Por mais difícil que seja a situação que possamos estar enfrentando, sempre nos dá a oportunidade de nos redimirmos no próximo momento. Na verdade, de acordo com o ganhador do prêmio Nobel, Daniel Kahneman, em média nosso cérebro vivencia 20 mil momentos por dia. E isso é uma prova clara de que claramente há muitas oportunidades. A diferença em última análise está em como escolhemos viver esses momentos e na forma como conseguimos avançar de um momento para o outro. Os eventos acontecerão inevitavelmente. E é a nossa capacidade de interagir e não apenas reagir a eles que determina a qualidade de vida que podemos experimentar. Com isso em mente, pensei em compartilhar com vocês três técnicas poderosas que aprendi e que procuro aplicar na minha vida para treinar meu cérebro para lidar melhor com adversidades e situações desafiadoras. Ao aplicar essas técnicas em seu dia, você será capaz de desenvolver maior inteligência emocional, resiliência e pensamento analítico. Bom, vamos lá. Primeiro, olhando para o outro lado da moeda. Emoções, emoções, emoções. Todos nós não nos deixamos levar às vezes? Eles, sem dúvida, têm a capacidade de nos fazer sentir como se estivéssemos em uma montanha russa. Nós os vivenciamos continuamente ao longo do dia. Seja quando estamos entusiasmados com o possível líder de negócios ou estressados por ter que confrontar um membro da família. As emoções são simplesmente colocadas como um mecanismo de feedback de como estamos vivenciando um determinado evento. Não existe certo ou errado. É apenas como escolhemos perceber as coisas. As emoções são o resultado de um estado de espírito subjetivo e temporário. E, portanto, é importante tomar consciência delas para entender o que é mais útil para nós. Nesse processo de autoconsciência, é fundamental aprender a dar um passo para trás e não se entregar às nossas emoções, pois muitas vezes elas podem levar a decisões ruins para a gente. Portanto, da próxima vez que você se sentir preocupado, estressado ou frustrado com atividade ou tarefa em particular, pare um momento e pergunte-se o que esse evento pode me ensinar, como isso pode me tornar melhor, o que eu posso não estar vendo e que pode realmente me servir, como posso ser grato pelo que está acontecendo comigo. Faça a si mesmo essas perguntas poderosas ao sentir aquelas emoções limitantes que paralisam dentro de você e veja como sua percepção do evento pode mudar instantaneamente. Segundo, atraso na gratificação. Às vezes, nos deparamos com cenários ou escolhas que podem não ser ideais e podem exigir que toleremos algo no curto prazo para ganhar no longo prazo. No entanto, naquele momento, esse compromisso pode parecer uma tonelada sobre nossos ombros. Bem-vindo ao poder da Inécia, uma das grandes leis da natureza. Conheça Paul. São 17 horas de uma sexta-feira e ele está quase terminando o trabalho. Ele tem duas opções. A primeira opção é percorrer suas redes sociais para ver o que seus amigos têm feito e então encerrar seu dia e ir para casa. A opção 2 é finalizar aquele importante relatório sobre como melhorar a experiência do cliente para que na segunda-feira ele possa começar a trabalhar em seu novo prazo. Qual a opção ele está indo? Um relatório, certo? Claro que não! Você realmente acha que eu vou passar os últimos 30 minutos da minha semana de trabalho fazendo algo tão intenso? Deixo para fazer isso na segunda. O que ele quer fazer é compreensível, mas é realmente o que é mais útil para o seu crescimento? O ponto aqui não é discutir se sua escolha é certa ou errada, mas se essa escolha é a mais útil para você. Portanto, o desafio aqui é lutar contra o seu inércio interior. Da próxima vez que você se encontrar após o jantar e tiver a escolha de assistir 3 episódios da sua série de TV favorita ou ler um livro inspirador que pode ajudá-lo a crescer, pergunte-se o que é mais útil. Qual é o custo ou, se prefere, oportunidade para o meu crescimento de escolher a opção simples versus a difícil? Ninguém é perfeito e podemos não ser capazes de sempre resistir à tentação. No entanto, apenas melhorar marginalmente nossa pontuação de inércio interna pode ajudar muito. Na verdade, atrasar a gratificação instantânea tem se mostrado um dos maiores indicadores de sucesso pessoal e profissional da atualidade. Terceiro, o poder do porquê A beleza da vida, ou pelo menos o que a torna interessante, reside no fato de que nem sempre você pode conseguir fazer as coisas do seu jeito. Às vezes, nossa vida pode parecer um enorme quebra-cabeça, cheio de problemas para resolver, exigindo muito esforço de nossa parte. Todos nós sabemos que durante o nosso tempo de trabalho podemos facilmente envolver-nos nos problemas e desafios diários. Na realidade, nem sempre é apenas no trabalho, mas também na nossa vida cotidiana pessoal. Nossa incapacidade de lidar com eles de forma eficaz pode nos fazer sentir oprimidos ou confusos, o que acaba afetando nossa capacidade de ver as coisas com clareza e chegar à causa raiz de nosso problema. Especificamente, quando tentamos chegar a um acordo com determinado resultado que não esperávamos, tendemos a ficar frustrados e olhar para as coisas superficialmente. E é aí que perguntar por quê pode se tornar um poderoso desbloqueador de insights. Não apenas uma vez, pois mal consegue arranhar superfície, mas várias vezes, pois pode levar a descobertas poderosas. Essa abordagem, também conhecida como 5 porquês, ficou famosa por pessoas da Toyota que a usaram para resolver um problema de produção. O que é bonito nessa abordagem é que se você forçar a ser honesto consigo mesmo e se aprofundar em cada resposta que der a si mesmo, embora possa parecer frustrante no início, é uma ótima maneira de fortalecer seu raciocínio. Portanto, da próxima vez que você tiver o resultado indesejado, vá para o método 5 porquê para chegar à causa raiz do problema. Não pare até encontrar uma resposta satisfatória. Às vezes, pode ser até inferior à quinta vez que você pergunta porquê. Faça isso e você ficará agradavelmente surpreso com o que pode surgir. Não há dúvida de que nossos dias nem sempre serão repletos de momentos mágicos e suaves. Mas uma vez ouvi que a vida é 10% do que acontece com você e 90% de como você reage a ela. Por isso, viva plenamente. Legenda Adriana Zanotto